Se grava Esse é o Melo, o Melo Sul Amém nosso A gente conhece ele como o Cê do Sul Na festa de noite Na festa de noite E aí, galera E aí, galera Chega aí O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? Vai lá, galera, vai E aí Tchau.